E todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar, cabeça para baixo, rabinho para o ar, cabeça para baixo, rabinho para o ar. Andos tão cansados da água vão sair, da água vão sair, e depois em grande fila Broninho querem ir, depois em grande fila Broninho querem ir.